Muito boa noite pra vocês, 6 horas da tarde, 18 horas você que tá online com a gente. Pra nós aqui na Espanha, 11 horas da noite e tamo aqui todo mundo suado aqui nesse calor, nesse bafo santo aqui de Cartagena. Estamos aqui em Cartagena, na Espanha. Amanhã mesmo, amanhã cedo, Paulo Júnior chega aqui. Chega aqui pra cidade compartilhar com os passores aqui em Espanha. E eu queria aqui compartilhar com vocês, de início aqui já mostrar o pessoal que tá junto com a gente aí. Olá! Essa galera linda que tá aqui, todo mundo junto. Tamo tudo junto aqui compartilhando do Evangelho aí, dando aqui com a camisa do mesmo, preparada. Coisa chique. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui. Uma alegria a gente poder compartilhar e hoje eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus tá fazendo aqui. Amanhã o PJ chega e pra encontrar com a gente, a gente chegou já há alguns dias aqui na Europa. Tamo vivendo um tempo muito precioso, de costurar muitas relações. Jovens e líderes dessa nova geração. Encontramos com alguns em Portugal, alguns em outros lugares também. E tamo aqui agora encontrando com parte daquilo que a gente crescer, muito da esperança. Gente que vai morar no Brasil, gente que vai pro Brasil ficar seis meses e depois vai casar. É ou não é? E a gente crê muito naquilo que é o movimento de Deus. E eu queria hoje aqui compartilhar, deixar aqui um tempo também, pra nossa irmã Amária. Amária é missionária há alguns anos. E morou no Brasil dois anos. Eu acho que isso fala muito daquilo que a gente sempre compartilha aqui. Da responsabilidade de entender que a esperança pra Europa se encontra também nos encontros da família, do Brasil. E a esperança do Brasil também se encontra quando a gente relaciona com aquilo que a Europa traz, né? E eu queria que a Mari compartilhasse um pouco aí daquilo que Deus tá falando com ela nesse tempo. E é isso aí. Olá galera, como o Matos falou, eu sou a Mari, sou de Portugal, vivi dois anos no Brasil, amo o Brasil inclusive. E hoje mesmo a gente tá a fazer evangelismo aqui em Cartagena, em Espanha, mas tenho visto Deus fazer grandes coisas na Europa em si, em geral. A gente tem ouvido muito que a Europa é fria, que a Europa está morta, mas essa não é a verdade sobre a Europa. E cada vez que a gente fala isso, a gente tá lançando uma maldição com as nossas palavras. As nossas palavras têm muito poder. Então, em vez de a gente fazer isso, a gente pode substituir com, não, a Europa está com fome, a Europa está queimando por Jesus. A gente tá vendo um solo tão fértil, hoje mesmo a gente viu pessoas sendo curadas, pessoas aceitando Jesus, pessoas desesperadas, literalmente. Tipo, a gente orava e a pessoa assim, mas como que eu recebo Jesus na minha vida? Por favor, me ensina, como que eu faço isso? Eu quero muito, eu quero mudar de vida. E é tão simples, é tão simples. Às vezes chegávamos com, Jesus te ama, Deus te ama e Deus pode mudar a tua vida. A pessoa assim, é sério, como que eu posso receber isso? Então, não deixemos de pregar o evangelho, porque Deus tá fazendo grandes coisas aqui. Eu tava na Holanda há um mês atrás e vimos 900 pessoas em dois dias confessando Jesus, correndo desesperadas para confessar Jesus como Salvador e Senhor. Então, a gente tá a viver literalmente um despertar mesmo. O Mateus mesmo, a gente pegou agora uma caixa, começávamos a cantar, subimos na caixa para pregar o evangelho, a galera parava para escutar, levantava a mão, eu quero receber Jesus. E ficávamos lá orando pela pessoa, cara, onde tem uma igreja, onde que a gente pode ouvir mais? Sabe, as pessoas estão desesperadas, estão famintas, a gente só precisa desistir da nossa reputação, abrir mão da nossa reputação para pregar o evangelho e acelerar a volta de Jesus. Amém! E eu queria também que a Thaís compartilhasse algo também que tá no coração. A gente vai fazer esse encontro Legacy, fala um pouquinho daquilo que Deus tá fazendo nesse tempo. A Thaís é brasileira, uma das melhores amigas da minha noiva, da Marcela. E é isso aí, minha irmã. Oi, gente, boa noite. Muito bom falar com vocês, muito bom ter o Mateus aqui, ter todo o pessoal aqui. Hoje eu acordei sentindo muita gratidão mesmo por eles estarem aqui, por a gente poder viver isso juntos, pra gente poder queimar por Jesus aqui na Europa juntos. Nos dias 2 e 3 de setembro a gente vai estar fazendo essa conferência, a Legacy Conference, que foi uma conferência que nasceu no nosso coração mesmo, com essa chama, sabe, por ver jovens pregando o evangelho, por ver jovens rendidos a Jesus, por ver jovens queimando pela Europa e pregando o evangelho aqui em Cartagena. Nós cremos que essa conferência vai trazer muitos frutos, não só pra Cartagena, mas frutos pra próxima geração. Então nós estamos muito empolgados por esse tempo, muito empolgados de receber o PJ aqui amanhã com a gente. estamos muito honrados de ter ele e cremos assim que vai ser realmente sobrenatural. Amém, amém. Glória a Deus. Eu queria que você falasse também o que Deus está... Pode falar em espanhol mesmo, o que você tem entendido desse tempo, o que Deus está compartilhando do seu coração, enfim. E aí, meu irmão, vocês vão aí no... Só pedir o Espírito Santo pra traduzir, que vai traduzir pra vocês aí. Olá, sou a Suzana, de Cartagena, Espanha. E nada, o que estamos sentindo nesse tempo está sendo bueníssimo. Ouvimos a evangelizar por la calle. Hemos estado cantando alabanza e glorificando o nome de Deus. E nada, estamos esperando a conferência. A conferência que vai ser os dias 2 e 3 de setembro, que esperamos e temos toda a certeza de que vai ser super buena, de que Deus se vai mover, que gente que está afuera vai volver, hijos pródigos. Vamos cantar juntos essa canção? A gente canta junto essa canção, depois a gente compartilha, terminando, eu queria que você estivesse aí com a gente pra viver essa mesa preparada junto, amém? Você canta na sua casa aí. Eu acho que a gente nunca fez uma mesa assim que a gente cantava, né? Então hoje nós vamos cantar junto aqui. O amor te vencer, o vento rompe-se, a lumba vazia e a floresta. O céu te adora, o plano a tua glória, pois ressuscita de mim que está. o céu te adorada, o torre o cemento. O céu te adorada, o cara te ama. O céu te adorará, o céu te adorará. O céu te adorará, o céu te adorará. Poderoso é seu nome, poderoso é seu nome, o nome de Jesus Cristo. Poderoso é seu nome, nada é igual a Ele, poderoso é seu nome, maior no nome. Está aqui meu irmão português, está aqui mesa preparada, Rubens, um dos meus grandes amigos aí no Brasil, foi pelo Rubens que Deus plantou essa semente, ele pastoreava essa galera aqui na Espanha também, Deus enviou ele, casou com a Thaís, que compartilhou com a gente aí, eu queria que você compartilhasse certamente o que Deus está compartilhando no seu coração, enfim. Meu coração está muito sensível, por ver como Deus está testemunhando nesse momento, tudo o que a gente por muito tempo tem falado na mesa. Então eu vejo como Deus verdadeiramente está unindo povos, línguas, raças, etnias, para a gente pregar o Evangelho, para que o reino de Deus verdadeiramente alcança a cidade, né? E é isso que meu coração está sentindo nesse tempo, e eu creio também que, isso aqui é um testemunho para pessoas que muitas vezes se frustraram em crer verdadeiramente na unidade. Pessoas que se frustraram em crer que o Evangelho pode alcançar um povo frio, e isso para mim é um testemunho como espanhol, né? E isso também eu agradeço o que o Brasil está vivendo, né? E é isso que meu coração está queimando. A gente crê nisso, meus irmãos, é isso que a gente compartilha aqui na mesa sempre, e Deus nos uniu no Brasil, e hoje a gente está podendo testemunhar, nós viemos encontrar, viemos, né? Eu, o Daniel, o Pedro, o Cacá, viemos alguns irmãos, para servir os irmãos, para estar junto, porque a gente crê na esperança que é para o Brasil, ter a Europa junto, e que é a esperança da Europa também ter os brasileiros juntos, nas suas pobrezas, nas nossas pobrezas, na riqueza de vocês, na nossa riqueza, então assim, a gente está muito impactado, hoje o Rubens nos levou para passar no centro da cidade, né? A gente viu a praça, aquilo que o PJ sempre compartilha com a gente, né? Aquilo que a gente é inspirado, assim, entender que naquele tempo a praça era um lugar, Todo mundo vivia, né? Fazia a vida, né? Fazia a vida, e a gente foi perdendo esses lugares, e a gente visitou em Portugal, tanta igreja, né? Tanta igreja absurda de linda, mas que perdeu a graça de ser comunidade, porque os escravos construíam as igrejas, mas não se relacionaram. Então, o lugar onde as igrejas são, tem templos maravilhosos, são pobres, porque eles investiram a vida, o tempo, em construir templos, né? Com mãos humanas, e não construir relações de praça, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que... Essa mentalidade tem que ser resgatada. Eu acho que hoje foi tarde da gente ser relembrado disso, como figura. Talvez a gente vai mostrar em outro momento aqui, leva o Paulo Júnior amanhã pra fazer a live lá, qualquer coisa, a gente não sabe, ou fazer um vídeo, a gente não sabe ainda, mas assim, testemunhar o nosso coração como a gente tá grato, por essa mesa preparada, tudo que a gente tá vivendo aí no Brasil, pra você aí de casa entender como tudo isso representa pra nós, como família, como povo de Deus, como o Rubens disse, toda raça, língua, nação, e nós já estamos vivendo isso hoje, meu irmão. E você também faz parte disso, e é uma alegria. E é isso, ore por nós, que vamos estar aqui na conferência, pra que venham mais jovens aqui da Europa. Ore também pela viagem do Paulo Júnior, ele sai de Buenos Aires agora, e vem direto pra cá, ele já tá em trânsito, ele chega aqui amanhã de manhã e já vai falar pros pastores aqui da Europa. Então a gente crê na unidade da igreja, e ore por nós, amém? A gente precisa mesmo. Amém, queria orar, queria orar por você e por nós aqui agora. Não, você ora por nós? Sim. Ora por cada um que tá na casa aí, e orar por isso, pela unidade também. Você é um cara que respira isso, transpira a unidade também, a gente luta por isso junto. E eu queria que você orasse pela unidade hoje, pela nova geração, pela cultura da Europa e do Brasil. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor maravilhoso. Espírito Santo, eu agradeço, Senhor, por a oportunidade, Senhor, de experimentar, Senhor, a unidade, Senhor, experimentar, Senhor, como um povo se une, Senhor, pra adorar o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Espírito Santo, eu oro, Senhor, pra que pessoas, Senhor, que estão assistindo essa live, Senhor, ao vivo, e estão frustradas com as relações, Senhor, estão frustradas com a unidade, na sua cidade, no seu país. Eu oro pra que isso que tá acontecendo aqui, Senhor, seja um impacto no coração dela, pra ela acreditar e continuar crendo na unidade do Espírito. Eu oro isso com todo o meu coração, e agradecendo ao Brasil por derramar tanta graça sobre a Europa e sobre a Espanha. Isso aqui é um testemunho pra todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amo todos vocês. Amém. Que Deus lhe bendiga. Graças de Cristo sobre nós. Amém. Você é testemunho, meu irmão. É fruto que a gente aprende aqui na mesa, e a gente tá desagando. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 horas da tarde, 11 horas aqui na Espanha. Em nome de Jesus. Até aí. Obrigado.